Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ô, alguém tem manteiga um pouquinho? Eu tenho, Danilo, mas eu vou usar. Mas eu posso emprestar um pouco. Um pouquinho só, vai ser um dedinho só. Pra dar uma engrossadinha no meu molho ali, pra dar uma ajeitadinha. Vou fazer uma entradinha, uma saladinha bem mista com o vinagre balsâmico, o mel e o melado do cacau. E pro principal, vou fazer uma farofa com a granola de cacau. E pra sobremesa, vou fazer uma pera ao vinho, com ela mergulhada no chocolate. Pois olha, Danilo, vai fazer pera também. Que coincidência! E aí, Jussi, o que você tá temperando aí, mulher? Eu vou fazer uma saladinha bem fresca, aproveitando o mel de cacau e o melaço. De prato principal, uma vieira. Vou servir ela com um mirepoazinho de ervilha. de sobremesa, eu vou trazer uma bela Helena. Foi a sobremesa do meu casamento. Sério? Você não esquece o cacauzinho, hein? É, cacauzinho. Obrigada. Eu achei que eu ia impressionar tanto com a pera, parece duas peras numa prova dessa. Ô, Jussi, qual será a melhor pera de hoje, hein, Jussi? O que você conta? Tá rodando goulash aqui? É, eu tô... Eu vou fazer uma salada de entrada com rúcula, melão, cebola roxa. E aí, eu vou fazer um purê de couve-flor, um filé mignon com esse molho que eu tô botando pra gente. Ah, isso aqui é só o molho. É, só o molho. Eu vou fazer um filé mignon que eu já enrolei e coloquei na geladeira. Vou tentar dessa vez entregar meus legumes que eu não consegui da outra vez, com melado. Aí eu vou ver se fica bom com esse melado de cacau. Você vai botar o chocolate no molho ou não? Vou, vou colocar no final. Aí eu vou fazer de sobremesa, tipo um bolo bombom, assim. Eu quero fazer de limão siciliano com castanha do Pará. E chocolate? E chocolate. Chocolate branco você vai usar na sobremesa? É, no recheio de limão eu quero botar o chocolate branco e no de castanha do Pará o chocolate preto. Com chocolate preto. Obrigada. Valeu, obrigada. Vai ser pauleira. Eu preciso correr muito aqui pra conseguir entregar tudo que tá na minha mente e fazer acontecer. Eita! Chega fogo que aparece. Vou flambar meu javali com a cachaça de cacau quando eu coloco o maçarico. Menino do céu. Olha o fogaréu. Eu disse que essa cachaça era forte. Ou esse dá pra chegar a 31, né? Ele desce pra 31, né? Ele falou que podia chegar até de 30 a 29,5. Eu fiz 29,5. 29,7 na verdade eu fiz. Nunca fiz temperagem, mas eu vou arriscar. Chegou o momento pra mim mais difícil. Temperar o chocolate. Ponho ele em banho-maria e vou mexendo. Coloco o termômetro até ele chegar na temperatura ideal pro chocolate que eu escolhi. Ai, p******. Assim, se uma bancada é pequena pra fazer um prato principal, imagina fazer três pratos. Eu sem o eu, né? Pra variar. Menina maravilhosa. Ah, senhora. Uh! 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 Tira meu javali do forno. Ele tá lindo, douradinho. Ai, que delícia. Ótima. Perfeita. Últimos dez minutos, gente. Estão comigo? Sim, Ana. Tudo bem aí, Ana? Sim, Ana. Faltando dez minutos, eu começo a fazer a casquinha de chocolate na forma. Ninguém faz sobremesa em dez minutos. Eu devo tá louca. Ai, só Deus pra me ajudar. Gente, menu completo, valendo vaga pro top 5 do Masterchef. Quem vai? Eu. 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 A animação é, gente? Eu quero esse top 5 e eu vou garantir esse top 5. Meu pai amado. E eu esqueço a minha ervilha no fogo. E o que que acontece? Ela queima, eu sou obrigada a jogar fora e começar tudo de novo. A ervilha não vai chegar, então eu decido fazer o asfargo que era a minha outra opção. Sobrou um pedacinho de manteiga aí pra me arrumar. Ai, obrigada. Tu não vai usar não? Vou usar depois. Tá. Só vou tirar um pedacinho, tá? Finalizo a minha trufa, vou colocando o que eu posso pra trazer cor, pra trazer energia pro prato. Sinto que falta alguma coisa e aí eu olho pra cachaça. E eu gostei dessa cachaça. Decido fazer 4 shots, né, uma caninha, pros jurados depois comerem a trufa. Teco, uma talagada de cachaça. Gente, agora faltam cinco minutos pro final. Cinco. Vocês estão comigo? Sim. Ana! Tá montando, Ana? Sim. Vamos! Cinco minutos. Ai, meu Deus. Boa! Eu começo a desenformar o meu bolo bombom, só que não deu certo. Ele quebrou. Ai, deu tudo errado. Que b****. Ficou uma desgrama. Ficou horrível. E eu vou montar um bolo, porque eu tenho que entregar, seja lá o que for, eu tenho que entregar uma sobremesa. O bolo de chocolate da Luma me dá vantagem de montar. Chocolateudo. É? Chocolateudo. Olha o chocolateudo. A Luma já tá praticamente pronta, né? Acabou, Luma? Acabou? Acho que sim. Tô conferindo tudo. Boa! Só pra confirmar que tá bom, né? É só pra ter certeza. Pô, tá bonito. Acho que tá gostoso também. Ela foi bem organizada, a Luma. Ela foi bem organizada nessa prova cozinhando. Ela normalmente cozinha com tranquilidade mesmo, né? Gente, a gente vai entrar no último minuto. Sério, é fazer e apresentar, gente. Eu só tô vendo a Emanuel e a Luma com tudo no esqueminha, não? O Daniel já tá pronto? Acho que o Danilo parece que tá tranquilo também. Ah, pra quem tava se tremendo todo com chocolate e cacau, acho que não tava ruim, não. Meu chocolate não deu certo, não vou usar. Ainda bem que era extra. Deixa pra lá. Gente, 30 segundos finais agora. Vai, Carol! Monta! Vai, Carol! Eu nunca empratei coisas tão rápido na minha vida. Eu pego a salada, corto com a mão, jogo lá. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Finito! Para tudo! Parabéns! Eu tô feliz com os meus pratos. Eles tão bonitos, eles tão coerentes. Eu entreguei um menu com eles. Vamos começar a festa do cacau aqui com a Jussi. Uma entradinha, primeiro pratinho. E tá te imitando, ó, Jussi. Jussi, apresenta o seu menu pra gente aqui. Eu fiz uma salada agridoce com molhinho com mel de cacau e cachaça de cacau, hortelã e salsinha e maçã verde. Azeite, limão, de prato principal, uma vieira, com uma redução de melaço e flambada na cachaça, vieira. E de sobremesa, eu fiz uma bela helene com uma bela helena inspirada a todos os sentidos, mas uma bela helena nós temos mesmo, né? Eu cozinhei a pera em açúcar mascavo e cachaça, a cachaça de cacau. E eu fiz a casquinha do chocolate um pouco mais firme com uma castanha em volta. O chantilly eu trouxe com nipes de cacau e o molho de redução, cacau 70%, com a cachaça. Tem pinga aí, hein, nesse menu. Nossa! Será que ela vai deixar o jurado pronto hoje? Esse é o ponto? É, eu deixei ele mais firmezinho, não tão cru. Ah, deixe-me ver essa sobremesa. Que foi sobremesa do meu casamento, né? Nossa, que responsabilidade, chefe. Eu vi que o Danilo também fez pera, será que vai rolar uma comparação aqui, hein? Ah, provavelmente, né? Danilo, duas peras aqui, uma tem que estar melhor, eu espero que seja a minha. O Chucy, eu achei na entrada e no prato que os elementos principais não eram o cacau. Ele não se fazia sentir. É gostoso, mas não parece que ele é o protagonista aqui. Chucy, tá lindo e delicioso, mas tá muito discreto, sabe, o cacau. Eu gostei bastante aqui da sua pera, me fez lembrar aqui o meu casamento. Mas acho que talvez faltou um pouquinho de equilíbrio, de ter um pouquinho mais de cacau pras bandas de cá. E eventualmente até um pouquinho menos aqui. Aqui na navela, não tem nada muito equilibrado de sua maneira. Então depende dos outros. Sim, chefe. Obrigada. É, acho que não chega no top 5, hein? Danilo, traga seu menu. Danilo. Oi. Como tu chegou nesse menu? A entrada foi bem simples, mas eu caprichei no molho balsâmico com mel, ervas, um pouquinho de tempero que é alho e cebola. O principal é uma picanha suína com farofa de granola e um molhinho de cachaça com melato. E a sobremesa é a pera ao vinho com chocolate. Não sei se tava bom, mas que a Helena come e come, viu? Ela é boa de garfos. Olha só que bem temperado tá isso daqui, ó. Mas você usou vinho não, né? Na pera sim. Eita. Vinho branco? Vinho branco. Vinho branco. É tão bem temperado que ele soltou aqui, ó. Tá vendo? Porque ele tem um snap muito legal. Caminhoneiro, caminhoneiro. Danilo, a tua salada, o que tu quer que eu te diga? Colorida. É boa, é ok, o molhinho tá bom, a gente sente o mel de cacau, mas assim, né? Top 5. Podia ter trabalhado um pouquinho mais, hein? Um balde de água fria, né? Danilo, o esmero que você teve no chocolate, parece que a pera não ganhou o mesmo tratamento. Você podia ter testado, né? Eu confesso que eu gosto das coisas bem al dente, sabe? Mas eu acho que não chegou no ponto, né? A carne é uma pedra. A farofa é boa. A única coisa boa de tudo isso é a farofa. Mas isso aqui, meu amigo, continua assim, você vai parar hoje. Tá. Ai, pelo amor de Deus, não me deixa por último, gente. Ai, 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 ai. Ai, eu quero ir logo. Eu também. Quero acabar com esse sofrimento. Ana Carolina, vem pro pau. Mais uma salada? É. Do bife. Você vai servir o avental? É, aconteceram alguns incidentes. Meu Deus do céu. Hoje o avental dela tava... Hoje ela tá estressada. Renato, como é que foi pra chegar nesse menu? Aqui faltaram alguns elementos. Eu ia botar a cebola roxa e aquela granola que eu peguei também. Não tem boi? Tem, eu coloquei aquele mel, que eu achei bem ácido. E aí eu coloquei só o mel, salzinho, melão. Aqui eu fiz um molho de uma redução. E usei vinho e chocolate, fiz um purê de couve-flor. E aqui eu fiz um bolo com ganache de chocolate e limão siciliano e castanha do barco. Eu vou pra minha... pro lugar do meu conforto aqui. Ah, eu usei a cachaça também de cacau hoje, pra molhar o bolo. A menina da zona sul. Sul. Ai, desculpa, chefe. De uma hora e meia, vem com essa sarada. Desculpa, chefe. Você sai, é um minuto de trabalho. Um minuto. Não é mais. Nossa, aquele molho maravilhoso que você tava fazendo na panela, virou isso? Ficou um pouco lá na minha panela. Você entendeu isso. Mais uma vez, eu reduzi o molho até ele reduzir de vez e não existe mais. Eu não sei o que aconteceu comigo, que eu fiz um molho perfeito e deixei lá. Assim, eu diria que sem comentários, ok e muito bom. Obrigada. A salada, eu não tenho o que dizer, né? A carne com esse creme, tá bem boa. E eu gostei da sobremesa também. Falta um pouquinho de doce pra mim, assim, mas... Você sabe que você pode demais, né? Sei, chefe. Tô triste. Desculpa. Faz tempo que você não trabalha tão mal. Faz muito tempo. Esse bolo, me lembra o bolo industrial de Sacorinha, que a gente compra. Pronto. Você abre, fica uma corte da casa. Eu adoro esse tipo de besteira, mas não é para nós. Obrigada. Uma hora e meia, gente, dá pra... dá pra fazer coisas, hein? Muito mais que isso. Eu... eu fui esculachada também. Eu tô triste, mas é comigo mesmo. Ah, mãe. Porque eu tive ideias e não consegui fazer tudo. Eu também, mãe. Entra aqui, é outra coisa. Ah, a Ana também foi esculachada, viu? Então, estamos no mesmo barco. Luma! Vamos ver se tem salada também. Rasa, não é? É, rasa, gomete. O que você fez? Eu fiz um carpaccio de abobrinha, que eu deixei ele marinar no chá do cacau. Finalizei ele com a redução do mel de cacau. E aí eu tostei os pinólios com manteiga. O prato principal, eu fiz a barriga de porco, que eu também cozinhei ela no chá de cacau. Joguei a cachaça de cacau, né? Pra deglaçar a panela. E fiz um creme cítrico com laranja, limão. E usei a... como chama? A paredinha lá do cacau. O endocarpo. Isso. Usei isso pra deixar ele espesso, assim, só. Você bateu no liquidificador? Não, eu bati no mixer de bão. Bate no mixer de bão. É, deixei reduzir. É? E a redução da barriga também. Eu usei o vinagre de cacau. E uma torta food de chocolate. Eu fiz as avelãs com o melado de cacau. E uma calda de mel de cacau. Tá com a pele? Tá. Eu quis deixar ela na textura mais gelatinosa de propósito. É tipo um bolo nisso. É, uma torta sem... pouca farinha e sem fermento, né? Lavou uma rasa, assim, pra ela vai ganhar. Pra ganhar um pinto. Claro que vai, a bicha rasa. Sua manhã é interessante. É mais coerente à gola que a gente vê. A barriga de polvo é muito bem feita. É macia, ele agradava comer. Tudo, tudo, tem muita acidez. Cuidado. Pode ser que ele passou um pouquinho o ponto. Eu gosto muito de coisa ácida. Acho que eu passei um tiquinho aí. Olha, é o primeiro menu mesmo. Eu gosto da escolha de produtos que você fez. E até o menos óbvio, que eu não sei se mais ele usou o chá. Eu achei que foi muito bem empregado. Obrigada. Gostei muito da tua entrada. Eu achei que o chá, ele deu um... Não sei, me remeteu a uma coisa meio japonesa, assim, oriental. Acho que até pelo uso do chá na comida, né? E o bolo eu gostei do sabor. Tá bom, o chocolate não tá enjoativo. Tá um pouco seca. E gostei muito do contraste ácido do cacau e das amêndoas que tu usou. É, avelã. Das avelãs caramelizadas também, como é o de cacau. Acho que ficou, deu um contraste bom. Parabéns. Ficou? Obrigada, gente. Arrasou, Lumet. A Luma fez pratos muito bonitos. A Luma entende de sabores, de fusão, tem criatividade. Então, acho que hoje a Luma leva o pin. Ei, Manuel, venha. Tá animada, tá animadinho. Não, eu tô só com medo mesmo. Aí, quando a gente fica com medo, vai pulando, assim. É bebida. É uma cachaçinha, uma caninha pra gente tomar no final da bebida sobremesa. Um shopping. Apresenta o menu, Emanuel. Pra entrada, a gente tem um camarão que eu assei no vapor com a cachaça de cacau. E eu fiz uma redução de melaço de cacau e mel. Aqui a gente tem um raviolão de cogumelos com espuma de balsâmico. E embaixo tem aquele negócio que eu não sei como é que chama, raspinha, assim, do bicho, do cacau. A raspinha de fora? De dentro, raspinha de dentro. Tipo um coco verde, sabe, pra gente tirar aquela laninha? É do caro, é do caro, é do caro. Aqui embaixo, em cima tem nibs e tem noz e pecã. E aqui tem a trufa, e dentro é com maru e bacuri. E aqui é uma cachaçinha com... Achei muito boa a cachaça, eu não ia fazer. Mas aí eu comi um pedaço de chocolate, bebi uma talagada da cachaça e falei, isso é bom pra limpar o palado, sabe, no final. Então é mel de cacau, cachaça de cacau e um bocadinho de melato. Legal. E que chocolate você usou aqui? Eu coloquei aquele chique novo, que é o Dark Milk. É bom, viu? É bom, né? Chique novo. Podia ter colocado essa espuminha na hora aqui, né? Pois é, chefe, eu bobiei. Ela tava bem fresca. Espuma de vinagre balsamico, isso eu nunca vi. Nem eu. Você tava inspirado hoje, criativo. Nossa, chefe. Você vai ter a boca... Vai dar? É. O que mais no mundo consegue dar uma garfada dessas com elegância? Só a chateleira. Tá bem temperadinho o chocolate, viu? É, eu fiquei bem estenho, que eu consegui fazer, fiquei com medo. Ó, tá vendo, meu querido? Tô. Você fez uma casca, tá com muito chocolate aqui, ó. Ficou mais duro, não foi? É. Ainda bem que o cabo é forte, né, Manoel? E eu sigo nesta longa estrada da vida, tentando agradar o jacán. Sabe qual o defeito mais grave do menu? Pouca cachaça. Mas tem outras questões também. Você pegou um ingrediente muito nobre, um camarão maravilhoso, e fez um prato feio, assim, que nem o camarão tá cozido à perfeição. Algumas partes também, outras não. O ragu, ele é... Ele é meio doido. Mas é um doido provocante. Você come, você fica meio confuso. Ele é picante, ele é amargo, ele... Ele é doido. Eu gostei. Me remete um pouco a essa coisa mais ancestral do cacau, com picante, meio amargo. Eu gostei do resultado. A massa é muito boa. A sobremesa... Eu acho que tinha tudo pra dar certo, mas tem um problema, claro, de execução. Na hora de fazer aqui, olha essa casca como ficou grossa, ó. Quando você come um bombom, a tua expectativa é de que você tem uma casca fina que você quebre logo e a surpresa é o recheio. Senão, faz uma barra, né? Então, acho que ficou a desejar aqui como um todo na execução. E foi muito melhor batendo do que dinheiro. Obrigado. Quem sabe ainda não tem uma chance. Obrigado.